Ladrão cara de pau, hein? O homem é flagrado por seguranças, portando roupas de uma loja. E aí, a casa caiu. Acompanhe a reportagem. O homem de 34 anos, conduzido pela guarda municipal, cometeu furto em uma loja dentro de um shopping. Segundo os agentes, os seguranças do shopping perceberam que o rapaz olhava a todo momento para as câmeras de monitoramento. Ainda dentro do shopping, o homem foi parado e com ele foram encontradas várias peças de roupas, retiradas sem pagar de dentro de uma das lojas. O suspeito ainda vestia uma camiseta também furtada. Segundo a guarda municipal, o homem já tem antecedentes por furto.